Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, neste momento, faz tanto tempo que eu não faço uma análise que eu já estou esquecendo já, neste momento, para falar da Vitro, a operação que está em voga agora com a possibilidade de venda ou fusão, a operação de ensino superior, primariamente EAD, ensino à distância, o campo no qual ela é a maior do país, com a Unicelv e Unicesumar como principais. Para dar uma ideia melhor, 940 mil alunos, 97,6% dos alunos com graduação EAD, ensino à distância, o que representa 72% da receita líquida, e a gente já vai falar das outras partes que representam aqueles quase 30% restantes. A estrutura acionária na tela, para dar uma ideia, nada que chame a atenção. A evolução do preço desde a entrada na B3 é o que temos na tela, um período pequeno. Aqui é onde complica a capacidade de avaliação da precificação. A operação abriu capital em 2020 nos Estados Unidos, como a gente pode ver aí, teve uma oscilação da precificação com alguma queda, que leva a pensar na possibilidade de o quê? Sobrevalorização lá no exterior, tendo a queda ali como possível ajuste no preço, dado que nos Estados Unidos a gente tinha um momento mais exuberante, com forte liquidez e por aí vai. Nesse caso aqui, faz sentido olhar os múltiplos, a gente joga os múltiplos na tela com os pares que a gente tem no portfólio, para dar uma ideia do comparativo, e quando a gente vê ali, a gente vê quase uma paridade no preço sobre ebítida, cada real pago para cada real de ebítida gerado, o que é algum nível de capacidade operacional versus o preço que paga para entrar próximo ali, nada muito absurdamente discrepante, e forte desconto nessa operação aqui no que tange o preço sobre o lucro íquido. Então a capacidade de gerar lucratividade, de gerar lucro dessa operação aqui é muito, muito positiva e está descontada ali versus o preço, certo? O que mostra que mesmo estando mais alavancada que as outras operações, a operação entrega uma melhor lucratividade que os pares versus o preço pago para entrar no ativo. Resumindo, o ativo parece bem descontado. No momento a gente tem a mesma contratando bancos, a operação aí contratando bancos para explorar a possibilidade, falando ali de venda e fusão, fontes aí falando que a Edux e a Cruzeiro do Sul Educacional, duas que estão no portfólio, estão conversando no momento sobre essa possibilidade, algo a observar e que a gente vai falar ali no final, afeta aqui bastante a decisão de entrada ou não no ativo. Isso estabelecido, a gente começa com um pouco da dinâmica e histórico da operação, na tela a gente tem a evolução de alunos de ensino à distância desde 2017, se não me engano, apenas para informação, a gente tem uma dinâmica de crescimento mais agressiva, agora algum nível de estabilidade. Presença geográfica na sequência, localização dos polos cobrindo basicamente o país como um todo, o que é bem interessante, tem uma capilaridade forte, o ensino à distância facilita bastante, colocar um polo é diferente, ele tem que colocar uma universidade em algum lugar. A avaliação do app e do reclame aqui mostra a operação claramente em destaque no que tange o core, no que tange o que ela faz de mais forte na operação, que é justamente ali a ensina à distância. Indo aos dados operacionais, a gente tem o ticket médio com crescimento módico anualmente, crescimento anual médio de 4%, se não me engano, o que não tem atrapalhado a lucratividade da operação, que é bem positivo. Como vimos anteriormente no comparativo com os pares, a gente vai ver aqui no resultado continuando. No consolidado, a gente tem a receita líquida com crescimento de 11% ano contra ano no trimestre. Aqui vale uma abertura da composição, que mostra que apesar de 97,6% dos alunos serem ensino à distância, a contribuição da receita tem consideravelmente, tem uma considerável diversificação, com forte contribuição de medicina, a segunda maior a contribuir com 12% da receita, e também graduação presencial e educação continuada. Então, por mais que seja EAD, o forte aqui, da grande parte dos alunos, a receita tem uma contribuição forte de cursos com ticket médio mais forte. Voltando, a gente tem o EBITDA ajustado com crescimento de 22% ano contra ano no que tange o trimestre, margens atingindo, a gente tem um semestral ali do lado, margens atingindo 43,9% versus 39,7% no mesmo período, não passando forte crescimento, e a margem bem forte para o setor. Fechando com lucro líquido em queda de 19%, mas ainda assim robusto, como a gente viu lá, versus a precificação, acompanhado da queda também no fluxo de caixa, nesse caso ali de 14%. Detalhes aí do porquê dessa movimentação mais abaixo, mais abaixo na tela. A alavancagem, como dito, mais alta que os pares do portfólio, mas claramente não atrapalhando a lucratividade versus o preço, como a gente viu, certo? Como investimento, pensando como investidor, não está propriamente atrapalhando ali o preço pago versus o que ela está entregando. Nesse momento, em 2,6 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, vindo de forte redução. A operação mostrou ali que consegue lidar com uma alavancagem mais alta, possivelmente para expansão mais agressiva. Vale aí um pouco mais de abertura dos segmentos relevantes. Primeiramente o EAD, com forte evolução no market share, contínua e forte evolução no market share. E dinâmica positiva no setor, como a gente vê ali, a divisão entre curso presencial e curso à distância. Na tela para o pause. E um pouco mais de abertura no segmento de medicina. A segunda maior contribuição para a receita líquida com 12%. Na tela para o pause, só para dar um pouco mais de informação. E por último, para não deixar de fora, a gente tem o presencial e a educação continuada, com forte evolução na contribuição, consistente. Justamente mostrando que é algo que deve cada vez mais ter algum nível de contribuição. Isso aí claramente dependente dela não... Se ela continuar com a operação separada. Se ela for vendida para alguma outra operação, se ela for fundida com alguma outra operação, aí a dinâmica possivelmente mude. Especialmente se for fundir com o Indux, ou cruzido do Sudocas Nacional, que já tem um presencial bem forte. Aí já muda completamente a dinâmica, muito provavelmente. Finalizando, vejo o ativo como fortemente descontado, alinhado com o setor como um todo. O mercado está simplesmente olhando para o setor de educação de uma forma que eu vejo como muito equivocada. Uma boa opção para adição no portfólio, com possível movimento de fusão ou venda da operação, eu acredito ser mais interessante deixar isso acontecer antes de alocar capital aqui. Pela incapacidade de prever o acordo que pode vir a ser fechado, que não necessariamente vai ser positivo para os acionistas da Vitro. Se eu tenho ali grandes operações controladoras com a intenção de sair desse ativo aqui, dispostas a dar em desconto, entrar no ativo agora pode vir a ser uma raquetada na cabeça, por mais que seja uma questão pura e simplesmente de momento e pressão de precificação. E fora o fato de a gente não ter nenhuma capacidade de previsibilidade de qual acordo vai ser feito, de qual decisão os controladores, as pessoas que estão tentando liquidar a operação pensam em fazer, por hora eu vou observar a operação que fica no radar até ter uma maior clareza do que será feito sobre venda ou fusão da operação, pura e simplesmente porque é um gatilho que pode levar a algum nível de perda no curto prazo. E dúvida! Duvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí amanhã no Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!